Ela é aquele clássico que impõe respeito e traz elegância em segundos. Nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor pantalona para despadronizar. Porque a gente já pensa que tem que colocar alguma coisa curta e justa, né? Com essa amplitude toda. Mas que tal assumir esse negócio assim, bem fluidão, com chemise, casual, assim, tudo super, livre, leve, solto, assim, bem cara de dona do retiro. E iludir, porque eu acredito que todo mundo pode usar qualquer tipo de peça, mas proporção, ajuda e baixinhas funcionam muito bem com modelos que não sejam tão amplos assim, tons mais escuros que chamam menos atenção. Agora o principal, a cintura alta e a peça de cima com bastante contraste de cor para marcar, assim, esse começo e parecer que a perna começa antes. Contemporalizar. O jeans dá aquela estrutura, deixa o visual mais moderno, todo monocromático, melhor ainda. E a barra, assim, intencionalmente mais curta. Porque, gente, hoje, pula brejo é cool. Descontextualizar. A palavra é difícil, mas a dica é fácil. A pantalona de linho não precisa ficar só naquele contexto, assim, muito informal e praiano, não. Ele ganha, assim, áreas super de cidade com alfaiataria. Agora o legal aqui é não ir 100% para essa área, não. Deixa um pouquinho, assim, de pele aparecendo com a cropped e um sapato que remeta um certo, assim, frescor. Porque a gente é jovem, né?